Agora sim nós vamos ver, olha só, um aposentado de 79 anos de idade foi vítima de afogamento. O corpo de bombeiros fez o resgate da vítima dentro do açude, lá no quilômetro 60, Estrada do Pacífico. Você vê agora, veja. No final da tarde deste domingo, o corpo de bombeiros foi chamado para o quilômetro 60 da BR-317, Estrada do Pacífico, onde o aposentado de 79 anos de idade tinha sido vítima de afogamento em um açude. O corpo foi levado para o hospital de Brasileia pelos homens do corpo de bombeiros. Nós jogamos, jogamos 60, Serigal, Porto Carlos, direções do Brasil. Quisimos localizar, depois de muitas buscas dos vizinhos, da parentela, ter realizado buscas nas matas. Nós resolvemos fazer uma busca no açude e encontramos a sua prótese dentária junto a uma sandália. Realizamos as buscas no açude e encontramos o corpo. É o seguinte, a gente foi desde sábado passado, eu saí de casa. Quando eu cheguei, era mais de duas horas, três horas da tarde, ele estava contente, animado, dizendo que estava tudo bem, que tinha passado um dia de alegria. Quando foi no domingo, a gente foi para a igreja e ali na igreja ele levantou e disse que Deus tinha livrado ele da morte no sábado. Até eu mesmo fiquei super assistente, sem entender por que ele tinha falado isso, que ele tinha falado para mim que estava tudo bem, estava animado. E agora, o que foi hoje, domingo, aí eu saí para a roça para quebrar um milho, a minha esposa ficou. Aí, quando eu cheguei, chegou mais dois rapaz lá e daí ele tinha saído, ele estava cortando a barba lá, tirando a barba, assim fora no terreiro. Aí, quando ele saiu, aí ele é acostumado a sair para fazer necessidade longe assim de casa, não usa quase o mitório. Então, nós pensávamos que ele estava realmente fazendo alguma necessidade. E desde que passa minutos e mais minutos, aí a gente foi atrás dele. Aí já não encrontamos mais jeito nenhum e já percorri até, por dentro da mata, não conseguimos. Aí eu vim na beira da estrada, liguei aqui para a família dele, aqui de Brasileira. Aí já fui no Picadão, lá onde moram os irmãos dele e já chamei todo o familiar. E daí a gente já se aproximou todo mundo ali, aí a barba de umas 20 pessoas, todo mundo lá procurando, até que o sobrinho dele encrontou a sandália dele, a chapa dele. Aí logo a gente sabia realmente que ele estava ali dentro do açude, aproximadamente uns 300 metros da casa. Ainda não se sabe como aconteceu esse afogamento, já que o caso ficou estranho para a família. Do município de Brasileia, Almeandrade, para o Gazeta Alerta.